O Football Manager 2025 não existe. Nós criamos ele em nossa cabeça. Bom, pra quem não está por dentro, a Sport Interact, juntamente com a SEGA, decidiram adiar o lançamento do Football Manager 2025. Porém, eles anunciaram uma semana atrás, ou duas semanas atrás, a pré-venda do jogo. Mas como assim? O jogo não tá pronto? Como assim anunciar a pré-venda? E aqui embaixo, no site oficial do jogo, eles informam que possivelmente, né? Bom, eles não estão usando a palavra possivelmente, mas dá pra duvidar de tudo a partir de agora, né? Eles pretendem lançar aqui em janeiro de 2025 a gameplay do jogo. E a empresa já deu todos os indícios que o jogo não estava pronto. Não tinha informação nenhuma no site oficial, não tinha informação nenhuma no canal oficial do YouTube sobre o Football Manager. Tinha algumas telas, mas isso aí é muito simples, né? A grande novidade do jogo, que seria a Match Engine e o futebol feminino, tinha pouca informação, tinha pouca coisa sobre isso. Então o jogo não existia. O jogo não existe ainda. E esse adiamento pra março de 2025 ainda pode ser questionado, né? Tá muito engraçado isso aqui. Como que a empresa lança um trailer que não tinha nada, inclusive. Não tinha um lance, uma gameplay. Lança pré-venda e logo depois o jogo não existe. O jogo não foi feito. E vale a pena dizer, inclusive, que a alfa do jogo, aquela versão inicial, né? Onde o jogo sofre benchmark pra descobrir ali qual hardware vai suportar aquele jogo, né? Essa alfa, ela geralmente é produzida lá em agosto, né? E aí em setembro ela é publicada e a gente tem ali algumas imagens do jogo mesmo. Bom, essa alfa também não existiu. E aí me leva a crer que aqueles requisitos mínimos, né? Que é feito pelo benchmark também podem não ser reais. Eu não sei mais o que real nesse FM25. Algo muito importante também deve ser dito. A visão da empresa, da SE, mudou bastante de uns anos pra cá, né? Eu vou voltar no tempo, lá atrás, lá em 2003, onde a SE era parceira da Agios, né? A Agios era a empresa que publicava o jogo, né? Na época se chamava Championship Manager e a SE era desenvolvedora. Bom, naquela época houve uma briga judicial por conta de royalties, né? E também, principalmente, pela visão de negócio. Onde a SE, ela queria que o jogo fosse mais complexo, como é na vida real, né? O jogo real, mais complexo. Enquanto que a Agios queria um jogo mais fácil, um jogo mais comercial, mais simples. Por esse motivo, eles brigaram e se separaram. E a Agios contratou a Beautiful Games, né? Uma empresa de desenvolvimento que desenvolveu o Championship Manager até a morte dele. E aí a SE continuou com um projeto do jogo, só mudou o nome pra Football Manager e continuou publicando até os dias de hoje. Bom, em 2024, foi a última versão como nós conhecemos. A partir de 2025, a SE também tem uma visão mais comercial. Eu vi um vídeo recentemente, onde o diretor de estúdios da SE e os devs da Unity, né? Estavam falando sobre as modificações. Eu não vi o vídeo todo, mas uma parte me chamou muita atenção. Esse diretor, ele... O nome dele, se eu não me engano, a pronúncia é Sven. Acho que é isso. Ele fala que o jogo... Ah, o jogo sempre foi muito poluído, muito complicado, digamos assim, né? E nós estamos simplificando o jogo. Bom, isso pros fãs do FM não é legal, não estamos aceitando muito bem. Espero que se o jogo realmente for lançado em março, que ele venha minimamente bom. Uma das promessas da SE era que nós teríamos um jogo que fosse... Cada jogo, cada save fosse único. Eu não sei o que isso queria dizer, mas eu tava com bastante expectativa nessa fala. E outra coisa também que foi mencionada era sobre as táticas, né? Principalmente ali naquele trailer, que não tinha nada demais, mas tinha ali falando sobre táticas. O que remetia que teríamos muitas modificações táticas, talvez melhorias, né? Mais formações, talvez, não sei. Eles não querem complicar o jogo, né? Então não sei se é bem isso aí, não. O fato é, eu estou muito desiludido. Eu já tinha saves na minha cabeça para o FM 25. Agora ele tá sendo lançado para março, se é que ele vai ser lançado em março. Vamos esperar em janeiro se realmente vai ser cumprida essa promessa aqui. Divulgação da gameplay, né? Da match engine, né? Como eles prometeram há bastante tempo. Vamos ver se isso vai ocorrer mesmo. E aí sim a gente começa a comentar sobre o Football Manager 25. Se você tem interesse em comprar o 24, caso você não tenha, aqui na descrição vai ter o link. Se você quiser arriscar e comprar o 25, eu não recomendo... Na verdade, eu não vou divulgar o 25 não, pessoal. Não vou divulgar o 25, não recomendo comprar o 25, porque a gente nem sabe se ele vai ser lançado. Então não terá link de divulgação do FM 25. Se vocês clicarem, ele vai estar disponível aí na descrição. Então o vídeo é esse. É uma informação aliada a um desabafo, né? Nós gostaríamos muito que o jogo fosse lançado na data prometida, mas infelizmente não teremos o jogo. O jogo fica, por enquanto, em nossas cabeças. Assim eu me despeço. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.